Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural Com muita informação e hoje está um clima mais perfumado Bom dia Marcos Rodrigues, bom dia Isabela Albernaz Bom dia Francis, bom dia Marcos Rodrigues Bom dia para vocês ouvintes que acompanham o nosso programa Estamos começando como sempre cheios de informações para vocês É verdade Isabela, eu falei que hoje o clima está um pouco mais perfumado Porque nós vamos falar sobre orquídeas no programa de hoje É isso mesmo, beleza, delicadeza e bom gosto Marcaram o início da primavera das artes na sede da Fundação Casa de Cultura Que abriu as portas para a nova estação pouco mais cedo Em uma movimentada sexta-feira, a Casa de Cultura inaugurou a exposição de orquídeas Que acabou tirando muitos amantes dessas belas flores da sua casa Para poder apreciar os aromas e as cores diversificadas É isso mesmo Francis, a parte inferior da casa se voltou a todo o encantamento das orquídeas Os visitantes e turistas que se encantaram com as maravilhas ali expostas A chuva de ouro, Folianópolis, Oncides, Simbidium, Valquiriana Vandas aéreas e orquídeas terrestres de todas as cores, raras e perfumadas Imprimiram a Casa de Cultura mais beleza e charme É verdade Isabela, a Graciela Mendes, diretora da Fundação Casa de Cultura Inclusive deu um dedinho de prosa à nossa equipe sobre a exposição Escute aí Muita coisa bonita, muita planta exótica, muita cor exuberante, muito cheiro diferente Vale a pena vir, você vai encher seus olhos e pode encher sua casa também Levando uma mudinha, levando um exemplar de uma orquídea Sim, várias espécies, não sei nem o nome de todas, porque são muitas Então é bom que a pessoa que gosta de orquídea venha, porque ela vai se deleitar Agora, Francis, muitos quando falam de orquídeas ficam com medo de adquiri-las e cultivá-las Justamente por receio de ser uma planta sensível Alguns acham que ela não sobrevive bem às diversidades do clima Ainda mais sendo que em Paracatu, onde o sol é intenso e o clima na maioria das vezes é bem seco Na verdade, tudo isso é mito e muitos acabam deixando de cultivar essa bela espécie que não tem segredos em seus cuidados A Graciele falou um pouco sobre isso, confira Olha, eu não vejo nenhum mistério, apesar que as pessoas acham que é difícil cultivar a orquídea Mas na verdade não é A orquídea gosta de amor, de um pouquinho de água uma vez por semana, de um lugar fresco, com sombra E também não gosta de ser mudada de lugar com frequência Coloca num lugarzinho e deixa lá Como eu disse, a orquídea gosta de amor, de um lugar fresquinho, de pouca água Sempre no mesmo lugarzinho Deixa ela quietinha que ela rebrota, as flores vêm naturalmente Todas são fáceis, todas Agora tem uma mais difícil de cuidar, que é as aéreas, que as raízes ficam de fora Essas são mais difíceis porque elas requerem mais água duas vezes ao dia Tem que borrifar água nas raízes, então essa é um pouquinho mais difícil Francis, é bom saber tudo isso sobre as orquídeas, né? E muitas pessoas em Paracatu são simplesmente apaixonadas com o cultivo dessas belas plantas Como é o caso da Nona Mirair Maria, que é uma cultivadora de orquídeas E deu as suas dicas para os ouvintes aqui do Paracatu Rural, escuta só Ai, vou tentar levar tudo Mas eu tenho quase todas Eu estou catando alguma que eu não tenho Uma cento e tantas eu tenho Até a gente pegar o pique e aprender a cuidar, é fácil É difícil até você aprender, quando você aprende, é fácil Eu planto, meu jardim é todo vertical Mas eu consegui formar a minha floresta de orquídea no meu quintal Transformar meu quintal na floresta É porque eu nasci na natureza Nasci lá no mato Então eu conhecia todas as plantas E não dar valor nas orquídeas Aí depois que eu descobri o real valor das orquídeas Eu passei a cultivá-las É a terapia, a maior terapia A melhor terapia que existe é cultivar orquídeas Muito bom, e outra pessoa que expressa amor às orquídeas É a Dona Maria Cristina, que aproveitou a exposição para aumentar a sua coleção Confira aí Eu acho um hobby meio difícil quando a planta Eu quero adquirir uma planta que não é uma planta Que elas têm planta de clima frio, né? De clima quente Então quando eu não compro uma orquídea que não adere muito ao clima daqui Eu sofro muito e dá muita dificuldade para isso Mas sabendo escolher a orquídea certa Só dá prazer Uma terapia Nossa, minha calma Sabe? Igual eu estava te falando Eu sinto a presença de Deus nas orquídeas Me sinto, assim, muito honrada em poder apreciar uma orquídea Paracatu Rural Orgulho de ser Kim Ross Um espaço para mostrar por que nos orgulhamos Das pessoas que fazem a Kim Ross acontecer E geram, por meio do seu trabalho, desenvolvimento para a nossa cidade A Vanessa Marques atua na nossa empresa como soldadora Em uma área onde trabalham mais homens do que mulheres Apesar disso, ela garante que não se sente diferente E é valorizada e respeitada por todos os seus colegas Para Vanessa, o maior diferencial da Kim Ross É a prática da diversidade Dando oportunidades iguais para todos Independente de gênero, cor, deficiência, crença ou idade Por isso, ela tem orgulho em trabalhar na empresa E em ser uma mulher em meio a tantos homens Os maiores ensinamentos que ela traz da empresa São o respeito mútuo e a valorização dos pequenos gestos Vanessa soube aproveitar todas as chances que teve E mesmo casada e com três filhos Pretende continuar estudando e se formar em engenharia Não há desafio que a faça desistir de chegar ainda mais longe É ou não é um orgulho poder contar com essa gente Que representa tanto para Kim Ross e para Paracatu Saiba mais sobre o orgulho de ser Kim Ross em nosso site e no Facebook A Ideal Modas é a loja da família Do campo e da cidade Confeições e calçados masculino, feminino e infantil Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas Cama, mesa e banho Tapetes, enxovais, tecidos em geral Malas e mochilas Na Ideal Modas Pague do jeito que achar melhor Vinte por cento de desconto à vista No crediário próprio em até onze vezes sem juros Ou no cartão em até doze vezes sem juros Ideal Modas Próxima ao semáforo da Quintino Vargas No centro de Paracatu Três meia sete um meia cinco dois três Meribá Irrigação A loja do pequeno e do grande produtor rural A Meribá oferece em parceria com a Irrigaterra Do projeto à montagem de pivô central Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento Peças e componentes para execução dos projetos e reposição E ainda hidrômetros rurais Conforme resolução do SEMAD e GAM Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica Garantia de economia Tornando sua propriedade ecologicamente correta Meribá Irrigação Luiz Gouveia Damasceno 133 Senhora de Fátima Três meia sete um vinte e oito quarenta e oito Paracatu Rural Estamos de volta falando ainda sobre o cultivo das orquídeas Francis, com toda certeza, muitos de nossos ouvintes amam as orquídeas Ou mesmo tem um interesse especial por elas Junto a isso, eles têm também paciência para esperar até mesmo um ano Para que elas floresçam Pensando nesse ouvinte, vamos dar algumas dicas Para facilitar o manejo de orquídeas aí na sua própria casa Isso mesmo Isabela Iniciando as dicas, vale lembrar que, na grande maioria, as orquídeas brasileiras são epífitas Isso é, crescem presas às árvores Sem contudo roubar delas quaisquer nutrientes As raízes são usadas apenas para fixar a planta no caule das árvores E Francis, ao escolher o que vai cultivar, é importante dar preferência a espécies adaptadas à nossa região Como as orquídeas florescem apenas uma ou duas vezes por ano É interessante também possuir várias espécies diferentes Cujo ciclo de floração costuma ser também diferenciado Isso aumenta as chances de ter sempre alguma planta florida em casa Ainda para ajudar a ter uma orquídea com mais tempo de beleza Há uma dica para a dona de casa escolher bem a sua nova planta Bom, esses botões, eu vou explicar como eu escolho as orquídeas que eu quero comprar Eu observo o número de botões Quantas flores ela ainda vai dar Então, se eu estou com uma orquídea cheia de botões Eu vou ter ela mais tempo Mais tempo aberta, com mais tempo de beleza Para me desfrutar na minha casa Então, eu venho escolher uma orquídea e observo os botões Vou levar essa aqui, tem mais botões Olha essa Aqui tem mais botões É que eu prefiro escolher Porque eu vou manter a beleza da minha casa com essas orquídeas muito mais tempo Isabela, o ouvinte também deve se atentar a não adquirir plantas oriundas de matas Pois as orquídeas já foram bastante dilapidadas pelos mateiros e colecionadores gananciosos Procure adquirir as de empresas produtoras de mudas ou de orquidófilos Que tenham aí as plantas disponíveis E um fator muito importante para qualquer planta, Francis, é a irrigação Manter o vaso úmido e jamais encharcado É mais fácil matar uma orquídea por excesso do que por falta de água Não colocar pratinhos com água debaixo do vaso também é importante Porque as raízes podem apodrecer Mole abundantemente duas ou três vezes por semana sua orquídea Deixando a água escorrer totalmente Nos outros dias basta vaporizar as folhas de manhã cedo Ou no fim da tarde, quando a planta não estiver sob o sol Ainda falando sobre irrigação A Graciele deu dicas de cuidados para suas orquídeas aéreas Escuta só As orquídeas aéreas são essas que tem as raízes que ficam expostas As raízes crescem já assim Ficam bem expostas E para cultivá-las nós borrifamos água nas raízes, na extensão das raízes duas vezes ao dia Então essas a gente tem um cuidado maior, né? Elas são mais delicadas porque elas não têm... elas são mais externas Então a gente tem que bater mais água nela duas vezes no dia pelo menos Essa flor aqui, quietinha, no mesmo lugar, fica até três meses Depois você deixa ela quietinha que ela vai renascer E atrelada à importância da água, vem a luminosidade Instale suas plantas em locais onde elas possam ser banhadas pelo sol no horário da manhã Até as nove horas Ou no final da tarde, depois das dezesseis horas Se a planta não tomar sol, ela não vai florescer As orquídeas podem ser fixadas também no tronco de árvores Desde que estas não tenham uma sombra muito densa Como por exemplo as mangueiras O problema é que quando florescem Elas não poderão ser levadas para dentro da sua casa Aliás, é recomendável manter os vasos o máximo possível Na mesma posição e no mesmo local Quanto à adubação, utilize um desses adubos foliares líquidos Que se encontram na seção de jardinagem de todos os supermercados Adicionar algumas gotas à água com que será feita a vaporização No caso de usar pequenos pulverizadores Procure molhar sobretudo a parte inferior das folhas da sua orquídea Porque é lá que se encontram os estômatos Que absorvem a água e os nutrientes Por fim, a última dica, mas não menos importante Se as plantas forem cultivadas de uma forma adequada Elas estarão mais resistentes às pragas e doenças Se não houver excesso de umidade, por exemplo Dificilmente os fungos irão atacar De qualquer modo, previna-se Um dos grandes inimigos de nossas orquídeas São as coxonilhas, que inclusive já falamos sobre elas aqui no Paracatu Rural Esses pequenos organismos sugam a seiva da planta E podem matá-la se não forem combatidos Exatamente, Francis Quem possui poucas plantas pode catar as coxonilhas Um a um, antes que elas se propaguem No caso de uma coleção maior Há necessidade de apelar para defensivos De preferência as fórmulas naturais Porque os produtos químicos industrializados Costumam ser tão prejudiciais às plantas Quanto para a pessoa que cultiva É recomendável consultar uma pessoa Que tenha também experiência com esses produtos naturais Muito boa essa matéria de hoje, né Isabela? Olha só, vamos a um breve intervalo Voltaremos daqui a pouquinho, não saia daí Hoje é dia de comprar barato Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Preço baixo no açougue, frutas e verduras Panificadora, frios, enlatados Todos os produtos da Cesta Básica Com o menor preço para você e sua família Economizar muito mais em suas compras Vá ao Supermercado Paracatu O mais completo e mais barato de Paracatu Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Essencial no seu dia a dia Aberto hoje até as 21 horas Orgulho de ser Kim Ross Um espaço para mostrar por que nos orgulhamos Das pessoas que fazem a Kim Ross acontecer E geram, por meio do seu trabalho Desenvolvimento para a nossa cidade A Vanessa Marques atua na nossa empresa como soldadora Em uma área onde trabalham mais homens do que mulheres Apesar disso, ela garante que não se sente diferente E é valorizada e respeitada por todos os seus colegas Para a Vanessa O maior diferencial da Kim Ross é a prática da diversidade Dando oportunidades iguais para todos Independente de gênero, cor, deficiência, crença ou idade Por isso, ela tem orgulho em trabalhar na empresa E em ser uma mulher em meio a tantos homens Os maiores ensinamentos que ela traz da empresa São o respeito mútuo e a valorização dos pequenos gestos Vanessa soube aproveitar todas as chances que teve E mesmo casada e com três filhos Pretende continuar estudando e se formar em engenharia Não há desafio que a faça desistir de chegar ainda mais longe É ou não é um orgulho poder contar com essa gente Que representa tanto para Kim Ross e para Paracatu Saiba mais sobre o orgulho de ser Kim Ross Em nosso site e no Facebook Posto Cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços Para veículos leves e pesados Ferramentas, peças para máquinas agrícolas Troca de óleo e lubrificantes Aluguel de equipamentos para construção civil E completa lanchonete Posto Cruzeiro Qualidade de quem é líder Confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro A amizade que faz a diferença E te transforma em muito mais que um cliente Um parceiro do nosso sucesso Paracatu Rural É Isabela, a prosa está muito boa hoje Mas o Paracatu Rural fica por aqui Amanhã depois do Brasil Sertanejo Do José Fernandes Às 7h45 estaremos de volta, não é mesmo? É isso mesmo E se o ouvinte quiser participar com as dúvidas E sugestões é fácil, não é Francis? Muito fácil Tem nosso e-mail Contato E tem o WhatsApp Temos também o nosso portal ParacatuRural.com.br E nossa página no Facebook Facebook.com.br Paracatu Rural Tivemos a direção geral de Humberto Neiva Operações Marcos Rodrigues Direção de jornalismo Tide E Francis de Oliveira Redação Gustavo Santana E Isabela Albernaz Bom dia ouvintes do Paracatu Rural Muito obrigada pela sua atenção E até amanhã Bom dia Marcos Bom dia Francis Bom dia Isabela Bom dia Marcão Bom dia ouvintes Muito obrigado pela sua atenção Que Deus te abençoe E até amanhã Tchau, tchau Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural